Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Acabei de chegar de serviço, falei assim, vou gravar um vídeo para o pessoal mostrar algumas florezinhas que estão abertas aqui hoje, que apesar que eu estou com poucas flores, né? Se vocês observarem, minhas plantas estão quase tudo peladas, ó! Caindo, né? As folhas estão amarelando. Isso é por conta de quê, pessoal? Folhas amarelas. No caso aqui, eles estão fazendo uma troca mesmo de folhagem, né? Estão descartando as folhas velhas e para vir uma renovação, né? Isso por conta do período de chuva, né? Aqui não estava chovendo, aqui em Goiás, em São Luís e Montes Belos, agora está chovendo. Então, pessoal, vamos lá destacar cada uma que está aqui. Gente, essa aqui, ó, eu replantei ela há pouco tempo. Pessoal, eu não fiz o vídeo para vocês, porque foi um vídeo bem encorrido, porque essa aqui mesmo é uma que, num vídeo passado, eu falei para vocês que eu tinha feito o enxerto e eu não tinha plantado ela. Ela estava desplantada já há quase dois meses e ela já estava de botãozinho, ó. Só foi eu replantar e o botãozinho já amadurou. Essa aqui, gente, é a Genese, é o ID dos Barões. Que aí eu fiz esse enxerto, tá vendo que ele está bem pequenininho, ó? Só porque ele já estava de botãozinho, estava desplantado. Esse substrato aqui é igual aquele substrato que a gente fez junto, só que eu acrescentei a palha de arroz carbonizada, tá? Tem no canal aí o vídeo mostrando como é que foi feito, tá? E aí eu plantei essa lindona aqui, ó, a Genese. O enxerto foi feito sem estar plantado, né? Pessoal, olha essa aqui, olha o tamanhozinho desse enxerto. Olha, tá pititiquinha. Essa aqui, gente, ela é bem amarelinha mesmo. Vou pôr uma fotinha dela aqui do lado para vocês verem. Ela é linda, gente, essa aqui é uma gelbe, tá? Gelbe é amarelo em alemão. Essa aqui é um ID da Bela Rosa, lá de Tocantins, tá? Da Juliana, Juliane. Gente, essa planta, ela é linda. O dia que eu vi ela no catálogo dela, gente, eu comprei para a minha. Isso aqui é um enxerto de venda, tá? Quem estiver aqui na minha cidade, estiver interessado na gelbe, esse enxerto está disponível, tá? Está sem folha por conta da questão da chuva aqui, né? Essa outra bonitinha aqui é de uma amiga minha, que eu tenho que levar para ela. Essa aqui é a viúvinha. Olha que lindeza. Está pequenininha, gente, que é a primeira floração, tá? Desse enxerto. Ela é maiorzinha um pouquinho. Olha para você ver o jeito que está o enxerto. Tem que ter folha, né? Para ele se desenvolver melhor. Aqui, essa aqui eu já mostrei para vocês, né? Essa aqui é a NR12. Eu tenho várias NR12 para tudo quanto é lado. Pessoal, vai também, né? Porque a NR12 é um espetáculo na floração, né? Esse enxerto eu preciso depois de fazer aqui também. Porque não pegou tudo. Esse aqui também, ó, é um que eu plantei. Pessoal, eu fiz um replante de 26 matrizes. Eu já falei para vocês, né? Que não é o adequado a gente fazer isso na época de chuva, né? Mas essas plantas, elas estavam à beira da UTI. Porque elas estavam num substrato muito velho. Alguns estavam na latinha. Essa aqui era uma que estava numa latinha, né? Tem um vídeo no canal, eu falando mesmo sobre a questão de botões que vão saindo rasgados. Não está focando, né? E aí, essa aqui era uma. E aí, ela agora veio mais perfeitinha. Essa aqui é a EV196, ó. Tem uma outra camadinha lá dentro que não abriu direito. Mas eu fiz o replantio também há pouco tempo. Está vendo, gente? A gente faz o replantio, a planta revigora, né? Ela vem com bastante força. Essa aqui, olha aqui, gente. Peladinha, tadinha, ó. Os pontinhos, os botãozinhos nas pontas. Ali, mais botãozinho. Essa aqui é a look pink. Pessoal, eu tive que parar o vídeo aqui porque deu uma travada. Então, continuando. Aqui é a look pink, né? Cheia de florzinha. Mas folha que é boa não tem, né? Pessoal, essa está bem pequenininha. Mas assim, é mais pela questão do tempo, tá? Porque a rosa do deserto, ela gosta de um tempo quente, né? E no período chuvoso, geralmente a temperatura baixa, né? Essa outra aqui, ó. Já mostrei também pra vocês. Essa embaçada, né? Essa é a já 44 do produtor José Adênio. Eu fiz uma poda nela, mas eu não replantei ela ainda. Essa bonitinha aqui, gente. Olha a cor. Olha que lendeza. Essa é a Apple. É uma outra também que eu estou querendo podar. Mas tem que esperar passar a chuva, ó. Quem quiser depois fazer troca de galhos comigo, com a Apple, tá? Que for perto da minha cidade, tiver jeito, eu vou trocar, tá? Essa bonitinha aqui também, ó. Que abriu. Essa daqui é a Bico Preto. Gente, não tá focando, né? Primeira floração dela também, ó. Essa daqui, gente, ó. Essa aqui é a Egg Roll Mutante. Pessoal, essa planta, ela tinha mais de ano que não floria. Eu só fui eu trocar o substrato dela, ela deu uma ribada. Tá vendo? Tanto que é importante a gente trocar. Dar uma nutrição pras plantinhas da gente. E ela é linda. A Egg Roll flora bastante, né? Vamos ver como é que vai ser a Egg Roll Mutante. Vamos ver quando começar a esquentar por aqui. Pessoal, essa daqui, ó. Essa roxinha. Essa aqui é a Maize. Essa aqui é de uma pessoa aqui da minha cidade. Eu consegui o material dela. Que é uma mulher que tem um viveiro aqui. Que ela... Que replica essa aqui. Essa Maize. Tem a Maize Ambutante, né? Eu tenho ela aqui também. Mas essa aqui é a Maize. Em homenagem à dona da planta de semente, né? Maize. Ela é linda. Olha que gracinha. Outra também que eu vou podar. Olha o tamanho do material dela, ó. Aí tem que esperar a chuva passar, né? A que quebrou aqui, ó. Outra também, gente, que não... Sempre tem uma florzinha, né? Essa aqui, ó. A Júlio César. Gente, a Júlio César, além de ser linda, ela ainda tá abrindo ainda. Olha a coloração dela, ó. Ela tem umas três, quatro camadas. Ela é perfumada. E a bichinha gosta de florir, tá? Nossa, quando tá na época que tá quente, eu tenho uma outra bem lá na frente, lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver ali. E ela tá lá... Mas perda que é plástico, lá. Pessoal, então vou finalizar o vídeo com vocês aqui, tá? Deixa o seu joinha. Ajuda o canal a crescer, pessoal. Tem muitas pessoas que assistem o vídeo, não comenta, não deixa nenhum joinha. Aí não tem como entregar o conteúdo pra outras pessoas, né? Eu quero te pedir essa força aí pra vocês. Deixar um joinha aí pra mim, tá? Comentar e agradecer as pessoas que têm incentivado, né? Assistindo os vídeos, compartilhando, comentando. Eu fico muito feliz quando recebo algum comentário, tá? E eu sempre respondo todos. Então, pessoal, vamos finalizar o vídeo com vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.